Uau! O que que isso significa? É, você talvez já deve ter usado isso aqui quando você não estava naqueles dias muito bons, né? Como vender muito, mas muito através do marketing multinível. E uma das referências desse setor é a área de cosméticos. Vem comigo, vem! Seja muito bem-vindo, meu amigo empresário, gestor de vendas e vendedor. Tem muita gente ganhando muito dinheiro e tem outras perdendo também muito dinheiro no marketing multinível. André, o que que você tem a nos dizer então sobre esse setor? Antes de eu falar o que eu acho, a minha opinião e as minhas conjecturas, veja esses dados que a ABVD, Associação Brasileira de Venda Direta, e a ABPEC, Associação Brasileira das Indústrias de Higiene, Perfumaria e Cosmético, levantam. Hoje no Brasil, nós já somos quase 6 milhões de pessoas trabalhando nessa área. E o faturamento agora pra 2017 vai bater na ordem de 50 bilhões de reais. Meu amigo, minha amiga, vem comigo agora, vem! Olha só, o que que isso quer dizer? Quer dizer que é uma baita área pra você ganhar muito dinheiro. Mas por que você acabou de falar, André, que outros perdem muito dinheiro? Porque não existe milagre. Se você quer realmente milagre, você vai ter que ser o milagre da sua vida. Não pense você que trabalhando só uma horinha, um dia, quando dá, você vai realmente fazer sua carreira nessa, nesse modelo de negócios. Você não vai fazer sua carreira nesse modelo de negócios trabalhando tão pouco. Você vai ter que trabalhar muito. Mas quando eu falo muito, é muito mesmo. Muito mais do que as 8 horas por dia. Você vai ter que trabalhar final de semana, vai ter que trabalhar feriado, muitas vezes, madrugadas. André, mas você tá me assustando. Eu tava pensando em entrar em alguma dessas empresas que você está vendo aqui do lado. Rinodê, Mary Kay, Avon, Emuey, Herbalife, etc. Não é nada disso. Eu não tô falando isso pra você ficar com medo. Mas colocar, meu amigo, minha amiga, o pezinho no chão. André, fala então por que que muitas pessoas estão perdendo dinheiro. Justamente pelo fato de elas não entenderem que elas vão ter que construir com o tempo a rede de relacionamento e a venda dos mix de produto. André, mas eu tenho medo de entrar no marketing multinível. Eu sei por que você tem medo. Por causa da famosa pirâmide. Mas tem uma diferença entre pirâmide e marketing multinível. Pirâmide, veja você o desenho que eu fiz aqui ao lado. Os grandões que vão estar construindo a pirâmide ao ir ao lado, ó, tá vendo? Olha lá, o presidente, diretor 1, diretor 2, diretor 3, 4, 5. Eles vão crescendo na pirâmide, precisando do seu din-din que tá abaixo ali da pirâmide. Só que eles não vão te oferecer produto nenhum no final. Eles só querem o seu din-din pra no final sumirem com isso. Isso é crime. Pirâmide é crime. Diferente do MMN. Não é MMA, não. É MMN. O marketing multinível, ou também chamado marketing multirede. Qual que é a diferença? Que no marketing multinível você também vai construir a sua equipe. Você lá em cima, o outro lá embaixo, depois embaixo, embaixo. Você tá construindo sua rede. Porém, com apenas um detalhe. Quem estiver abaixo do seu guarda-chuva na rede vai ganhar dinheiro e você vai ganhar também sobre essa pessoa. É comissionamento sobre comissionamento. O marketing multinível, ele funciona por causa disso. Só que pra você construir essa rede, no marketing multinível você tem dois objetivos. Primeiro, você vender os produtos efetivamente em si. Vamos supor, por exemplo, a empresa Rinodê. Você é um novo distribuidor da Rinodê e você acaba de comprar um kit completo dessa empresa por R$2.200. Você sabia que você vai revender esse mesmo kit por R$4.400? O que isso quer dizer? Você teve 100% de lucro na compra. Então eu dei apenas o exemplo de uma empresa pra você, por exemplo, ganhar sobre a venda do produto. E por um outro lado, você tem também a missão de construir a sua equipe, a sua rede de relacionamento. E nessa rede de relacionamento, você vai ganhar exatamente pelo comissionamento de cada pessoa que entrou depois de você. Isso é o verdadeiro marketing multinível. Sabe? Qualquer pessoa pode entrar no marketing multinível, André? Desculpa eu te falar, mas não é qualquer pessoa. A menos que a pessoa queira muito desenvolver as habilidades dela. Quais que são as qualidades de um profissional de marketing multinível? Anote aí. Eu já anotei pra você aqui, anote aí. Primeiro, ela tem que ser ambiciosa. Ela não pode querer se acomodar muito fácil. É, porque você vai ver em tais empresas, o cara ganhou uma Ferrari, uma Lamborghini, o cara viajou pra Cancun, o cara ganha 100, 200, 300 mil reais por mês, eu também quero isso. Mas calma, isso é questão de tempo e muito, mas muito trabalho. Então a primeira coisa, você tem que ser ambicioso. Segundo, você tem que ser criativo. É, você tem que ser muito criativo. Fazer habilidades diferenciadas pra trazer mais pessoas. Terceiro, você tem que ser líder. Saber lidar com pessoas. Além disso, motivar essas pessoas. Além disso, você também tem que ser muito comunicativo. Você vai dar muita palestra, muito curso. Você vai apresentar muito esse produto pra outras pessoas. É, e qual que é a outra dica que você tem também pra nos dar sobre uma sacada que você percebeu, André? A sacada é a última. É a sacada chamada One to Off. O que é One to Off? One é online. E Off, offline? Online, você usar do marketing digital pra você agregar a venda desses produtos. E é o convite pra essas novas pessoas. Como assim, André? Não entendi. O seu WhatsApp. Nesse momento, você vai criar uma lista de transmissão ou um grupo pra mandar as novidades desses produtos pros seus escolhidos. Pra você convidar pra uma palestra. Pra você mandar um pequeno vídeo sobre uma dica de como vender ou se motivar naquele dia tão difícil que você só recebe não, não e não. Captou? O marketing digital hoje, ele é de fundamental importância pra você melhorar o seu marketing multinível. E outra coisa, hein? É pra você anotar aí, de uma vez por todas, entender que a sua missão em marketing nível, você tem que construir esses quatro passos. Primeira coisa, primeiro passinho, olha lá. Desperte o interesse do seu cliente. Se você não tiver algo, um approach, um pitch, uma abordagem extremamente convidativa, ele não vai mostrar interesse naquilo que você tem pra vender, tem pra oferecer. Despertar interesse é tudo. Mesma coisa pra você, menino ou menina, que tá aí na baladinha procurando uma paquera. Você tem que despertar interesse. Se você não se produzir, ficar bonitona, ou você colocar um gelzão no topete aí, se você colocar uma beca, é, uma peita da hora, é, não é assim que você fala? Pois é, playboy. Então se você não fizer isso, a gatinha não vai olhar pra você. Despertar interesse. Número dois, crie valor. O que é criar valor? Por que o cliente tem que comprar de você e não do concorrente? Qual o valor que eu ganho de comprar de você e não dele, ou dela? Número três, começa a criar essa rede de relacionamento. Começa a juntar essas pessoas e o poder do engajamento. Começa a conversar com essas pessoas. Dá dicas todos os dias. E número quatro, venda. A venda, por então, por essa linha de raciocínio, a venda é o quê? É uma consequência. Diferente de você já chegar no último passo e já querer vender. É lógico que o gatinho e a gatinha vai embora de você. Vai ficar assustado. Lembra? É igualzinho uma rede de paquera. E por último, eu vos falo uma coisa. Não é pra sair correndo agora e já falar pra todo mundo que você tá representando. A Rinode, a Mary Kay, a Herbalife, a Avon, a Emil. Não é isso. Você só vai falar pra quem você sabe que você consegue moldar essa pessoa pra ser uma nova formadora de equipe na sua equipe de multinível. Eu espero que essas dicas, de maneira muito sucintas, rápidas e coesas, conseguiram lhe ajudar. A você que queira trabalhar no marketing multinível, também chamado MMN, e ganhe muito dinheiro e construa sua carreira aqui nesse modelo de negócios que eu lhe indico sim. Mas eu só indico pra que você tenha muita garra e queira trabalhar muito. Se você gostou desse vídeo, curtiu, assim como eu curti fazer pra você, dá um joinha aqui abaixo. Isso, curta. Dá um brilho no zóio. Comente. Além de comentar, também compartilhe pros seus amigos e amigas que estão tanto procurando alguma empresa séria de MMN. E tem, viu? Mas procure. Além disso, lembre-se que eu também posso estar aí desenvolvendo a sua convenção de vendas de marketing multinível ou não, ou também a sua palestra, o seu treinamento. E além disso, eu pensei em vocês estudarem muito mais. Adquiram já a minha biblioteca chamada Kit Oficina do Sucesso. Nesta minha biblioteca, você vai encontrar 24 DVDs, mais o meu livro Sucesso em Vendas com Motivação, nesse link que você está vendo aqui na telinha, www.shopdovendedor.com.br. Portanto, quer vender muito? Abra a cabeça e conheça mais sobre essa nova área de modelo de negócios chamado Marketing Multinível. É uma mina de ouro, hein? Vai lá e vem. Maravilha. 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 Obrigado.